O trabalho da APAI em Governador Valadares e se de fato ele funciona. O trabalho da APAI funciona em Governador Valadares. Toda cidade que tem o prazer, que tem a sabência de ter a instituição APAI, o trabalho é de excelência, porque a APAI ela tem um trabalho uniforme. A mesma técnica, a mesma capacitação, o mesmo sistema de trabalho da APAI é nacional. Então, os professores profissionais que trabalham nas APAI, eles sempre passam para o curso de capacitação, a metodologia, para que tudo dê certo. Então, a APAI, qualquer lugar que você chegar e ver um APAI, você pode saber que ali tem um tratamento de excelência, na área da educação, da saúde e da assistência social. E falando também sobre essa questão, por que eu sou conhecido como Rogério Moraes das APAI? Uma boa pergunta, em Valadares só tem um APAI. Por que das APAI? Toda cidade só tem um APAI. Mesmo nas capitais, não existe filial dentro do próprio município, num município só. Então, eu exerci o mandato de presidente da APAI de Governador Valadares, mas, graças a Deus, com muito trabalho, com afinco, eu tive o prazer de ter pessoas capacitadas, pessoas que trabalham, que são profissionais de excelência, que estiveram comigo durante esse período que eu presidi essa instituição. E o trabalho, graças a Deus, deu tanto resultado que se destacou, não só aqui na cidade, mas também em todo o estado de Minas Gerais e até do Brasil. E, por isso, eu fui escolhido para presidir o Conselho Regional das APAI de Vale do Aço e Vale do Rio Doce, que é composta por 20 municípios, e mais o Governador Valadares, levando esse modelo de trabalho aqui, com mais afim, para as outras APAI. Então, todas as APAI cresceram. Eu não posso falar que sou só eu, mas você é uma referência. Quando você escolhe as pessoas certas, coloca do lugar certo, e vai orientando, tudo dá certo. Mas isso aí foi um trabalho que a gente fez árduo, mas também envolvendo toda a sociedade. Lembrando a todos, a APAI, também posso falar das outras instituições aqui de Governador Valadares, a AVAD, a Aço Gove, todas essas instituições são organização da sociedade civil. Ou seja, é um patrimônio da sociedade. A sociedade tem que estar envolvida, ela tem que estar ajudando. Porque se é um patrimônio, se é seu, você tem que cuidar. E outra coisa que eu gosto sempre de alertar, ninguém é blindado, ninguém é isento de ter um filho, uma filha, um sobrinho, um neto com deficiência. Então, talvez a causa que você não está defendendo hoje, está ignorando, está sendo diferente com ela hoje, essa causa pode ser sua, da sua família amanhã. Rogério, fala pra gente, o nosso espectador talvez não saiba exatamente se isso de fato funciona, como funciona. Existe alguma parceria entre poder público e a APAI? Existe uma espécie de financiamento entre poder público e a APAI? Porque a gente sabe que a obrigação de cuidar da sociedade é do poder público. E aí, de repente, vem uma instituição não governamental fazer esse trabalho. Seria uma certa, como é que eu diria, omissão do poder público em terceirizar essa responsabilidade? É o seguinte, todos sabem que toda organização da sociedade civil, ela é criada, ela surge na inoperância e na ausência do Estado. Porque se o Estado, lembrando a todos que tem as instituições, mas a obrigação de atender a pessoa com deficiência, a sua família, é da administração pública, seja ela município, Estado ou governo federal. A APAI ou as outras instituições, elas vêm complementar, né, esse trabalho que, como já disse, é de responsabilidade da administração pública. O que acontece é que, infelizmente, por falta de conhecimento, ou até mesmo de cobrança, ou de uma má vontade política, né, isso, além do poder público não tomar, da administração pública não dar conta do recado, às vezes, por certas atitudes, ainda vem dificultar as instituições que estão fazendo um trabalho que é de obrigação dele. Ou seja, além de não cumprir com a obrigação, ainda cria barreiras e obstáculos para dificultar o trabalho dessas instituições.